Eu vou ensinar três métodos que você possa chegar nessa página. Que quando o Windows encontra o erro automaticamente, ele às vezes vai direto para essa página aqui, escolha uma opção onde você entra em solução de problema para tentar reparar o seu problema. E em muitos dos casos, ele não deixa você chegar nessa tela. Aí a pessoa pergunta, Ramos, como é que eu faço para chegar nessa tela? Três opções. A primeira, se seu Windows estiver ligando para você chegar nessa tela aqui, você vai pressionar a tecla Shift no seu teclado, essa tecla em cima do Ctrl, você com ela pressionada, você vai clicar em reiniciar o PC, sem soltar o dedo da tecla Shift, que automaticamente ela vai vir para essa página aqui. A outra forma, pela tela de login, a gente acessa também a tela de opções avançadas de inicialização. Se você tiver uma senha no seu computador, quando você vai entrar no Windows, ela pede uma senha. Você não coloca a senha. Você pressiona novamente a tecla Shift na tela de login. Você vai no lado direito, você clica em reiniciar o computador ou notebook com a tecla Shift pressionada, que ela vai para essa tela também de opções avançadas de inicialização. E a terceira forma de você chegar até nela é pelo modo de boot. Pelo modo de boot. Você, quando vai formatar um PC ou notebook, você cria um pendrive bootável ou uma mídia de instalação bootável, você vem como se fosse formatar. Quando chegar naquela tela de você selecionar o Português Brasil, você avança a primeira página. Na segunda página, antes de você avançar, você vai ler lá no lado esquerdo Reparar o computador. Ali que você vai clicar e vai vir também para essa página aqui de opções avançadas de inicialização. Uma vez você entrando nessa tela aqui, você vai clicar em Solução de Problema, onde você vai ter lá os modos para você reparar, como reparo de inicialização, como desinstalar atualizações, configuração de inicialização, restauração do sistema, prompt de comando e recuperação de imagem do sistema. Todos esses métodos aí nós temos no canal um a um. Então, o que eu digo para todo mundo, quando você fizer uma opção, der errado, você tenta outra opção. Vai tentando as outras opções, porque nós temos vídeo no canal explicando como é que faz cada um método desse. Como vocês criam um ponto de restauração. Antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscritos tem um sino. Esse sino é muito importante que vocês ativam ela como todas as notificações, que é assim que o nosso canal postar um vídeo e o YouTube manda para vocês de primeira mão. E se estiver gostando, solta aquele like. Então, vamos para a tela do PC, pessoal, para a gente ver aí como é que cria um ponto de restauração. Vamos embora. Vamos embora, então, pessoal. Chegando nessa tela aqui, vocês vêm para aqui para soluções de problema? Vocês vão ter aqui a opção de restaurar o PC, opções avançada. Vamos lá. Vocês chegaram aqui na opções avançada. O menu aqui que funciona com mais precisão aqui dentro é essa aqui que é a restauração do sistema. Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. O que acontece? Quando vocês chegam nessa tela aqui, se vocês não tiveram um ponto de restauração gravado no seu computador, que quando você compra um notebook novo com o sistema original, ele já vem com esse ponto de restauração criado automaticamente. Quando vocês formatam o seu computador ou instalam o Windows em alguma outra loja, pessoal, vocês têm que pedir para instalar, para eles criarem um ponto de restauração no seu computador. Para quando der algum problema futuramente, daqui a seis meses, um ano, dois anos, vamos vocês usar o ponto de restauração para você restaurar o PC. Ok? Então, faz de conta que vocês chegaram nessa tela aqui. Deu erro no seu PC, de acordo com o tempo que vocês usando, e deu erro. Eu vou, então, partir para me restaurar o meu PC para a data em que eu criei o meu ponto de restauração. Criou o seu ponto de restauração em 2021, vocês vão usar lá para o final de 2021, 2022, 2023. Esse ponto está criado e o Windows memoriza a voltar a uma data anterior o seu computador. Então, eu vou explicar para vocês como vocês vão criar um ponto de restauração. Estou voltando aqui? Então, vou iniciar o meu Windows de novo. Eu estou aqui no notebook, vai iniciar o meu Windows. Vamos aguardar aqui iniciar o Windows, que eu vou mostrar para vocês como vocês vão criar um ponto de restauração. O Windows está aberto aqui. Esse notebook aqui foi formatado, está zerado. Onde eu já criei um ponto de restauração, mas vou ensinar para vocês como vocês vão criar esse ponto de restauração. Enquanto inicia o Windows aí, pessoal, se inscreva no nosso canal, ajuda o nosso canal a se motivar cada vez mais para trazer vídeos de tecnologia para vocês diariamente aí. nosso canal com o intuito de ajudar vocês sem nenhum ganho, ajudando vocês a recuperar o Windows de vocês. Está iniciando aqui o Windows. Vamos aguardar aqui fazer o carregamento dele na tela. E rapidamente vocês criam esse ponto de restauração. Com esse ponto criado, vocês podem usar normal o seu notebook ou computador. Assim, futuramente, quando der algum problema, vocês vêm e vocês usam esse ponto de restauração para fazer a restauração do sistema. Muito importante ter esse ponto de restauração criado dentro do notebook ou computador. Todos os computadores do notebook aqui na loja eu crio esse ponto de restauração que facilita muito a vida do usuário. Então está aqui, pessoal. O Windows está aberto. Está tudo sem nenhum corte para vocês. Então vamos partir aqui para a gente poder criar esse ponto de restauração. Aqui, pessoal, ao lado do iniciar, vocês clicam aqui e digitam aqui Criar ponto de restauração. Vai ser esse menu aqui. Vocês digitam isso aqui. Criar ponto de restauração que vocês vão digitar aqui embaixo. Clicam nesse aplicativo aqui. Abriu a propriedade do sistema. Vocês depois vão restaurar aqui. Vocês vão, primeiramente, criar um ponto de restauração aqui. Vamos colocar aqui um ponto seguro. Uma suposição, tá? Vocês podem digitar o que vocês quiserem aqui dentro do ponto de restauração. Digitar o que quiser. Anos de 2021, sua data de nascimento, qualquer coisa. Vocês podem digitar aqui. Vocês clicam depois em Criar. O Windows está criando esse ponto de restauração para a data de hoje. Daqui a 10 meses, se o seu computador der algum problema, vocês vão restaurar ele para essa data de hoje. 10 meses anterior. Dê daqui a um ano, um ano anterior que ele vai restaurar. Daqui a 3 meses, para qualquer data. fica com esse ponto criado, que é uma segurança do Windows. Não é à toa que a Microsoft criou esse ponto de restauração dentro do Windows. É para facilitar a vida do usuário. E tem muita gente que não usa o ponto de restauração. Está criando aqui o ponto de restauração. Criamos como ponto segura o nome. Eu já tenho outro ponto criado. Aguardar criar. que esse problema agora, quando der tela azul no seu computador, vocês podem clicar em Restaurar. Restauração do sistema. Ele vai pedir um ponto. Ele vai enxergar esse ponto que você criou dentro do seu notebook ao computador. Aí ele vai vir perfeitinho. Tudo com a data de hoje. Tudo isso aqui que foi instalado no PC, o notebook, ele vai retornar com a data de hoje. Então está aqui o nosso ponto de restauração criado com êxito. Fechar aqui. Uma suposição. Você fechou aqui. Você, se seu Windows estiver aberto ainda, com vírus, com programação errada, não está andando bem do estômago esse notebook, se você não quiser vir pela tela lá, da tela azul, você pode vir muito bem por aqui também. Você bota aqui. Criar ponto de restauração. Vocês clicam no aplicativo. Em vez de você criar, não. Você está querendo recuperar. Você vai restaurar uma coisa que você criou anteriormente. Aí você clica aqui em Restauração do sistema. Iniciando a restauração. Avançar. Aqui. A data que eu fiz. Nesse notebook hoje. E uma outra que eu criei agora também aqui. Ponto seguro. Está vendo aqui? Que foi o teste que eu fiz para vocês. Para vocês verem como é que faz o ponto de restauração. Então, tá, pessoal. Vocês podem fazer quantos pontos de restauração quiser. Hoje, daqui ao mês. Quantos pontos você quiser. Matendo um já é o suficiente que volta para a data atual no qual você fez o ponto de restauração. Então, nosso canal vai ficando por aqui. É muito importante criar esse ponto de restauração, tá, pessoal? Não esquece, não. Isso é uma segurança do Windows. Se inscreva no nosso canal. Solta o like. Pergunte dúvidas na parte do comentário. E nosso canal volta amanhã com outras dicas de tecnologia. E nosso canal volta amanhã